Aconteceu nessa última semana, né, o encontro de presidentes de subsessões, ou melhor, de comissões da subsessão de Iguatu, realizada aqui na subsessão local. A subsessão hoje conta com 30 comissões temáticas, né, de várias áreas. Tem as comissões do meio ambiente, a comissão do idoso, a comissão da mulher advogada, a comissão de direito eleitoral, comissão de direito do consumidor. São 30, né, então são muitas as comissões temáticas, onde esses advogados emprestam o seu nome, o seu tempo, para agir em prol da comunidade, da sociedade, de uma forma geral. Muitas vezes advogados especialistas naquelas áreas, né, se dedicam ainda mais pra tentar melhorar a vida de uma forma ou de outra aí, dessas categorias. Então a gente traz essas falas, né, desse evento que aconteceu na última semana, na subsessão de Iguatu, onde estavam lá os presidentes das comissões temáticas, também os conselheiros da subsessão local, nesse momento solene, né, nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento de 2023, um momento que eles estarão aí planejando as próximas ações nessa atual composição da diretoria local. A gente vai trazer a fala do vice-presidente da subsessão Iguatu, ele que é lá do município de Acopiara, e ele traz aí algumas informações com relação a esse encontro de presidentes da subsessão de Iguatu. Vamos à entrevista. Olá, obrigado pela oportunidade e pelo espaço. As expectativas são as melhores, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa subsessão de Iguatu, tem uma atuação muito forte nas mais diversas cidades da região. E nós teremos agora, neste ano, a marca de 30 comissões, das quais irão atuar nas mais diversas áreas, buscando sempre trazer as garantias do Estado Democrático de Direito e da Ordem Social para toda a sociedade. Essas comissões temáticas são áreas específicas, é um momento, inclusive, de reconhecer o profissional na sua área de maior habilidade, e, consequentemente, atuar da melhor forma possível nas determinadas áreas. Sim, além disso, as comissões, elas se propõem a que cada um, naquela determinada área, busque fazer com que a Ordem dos Advogados do Brasil chegue à sociedade, por exemplo, na proteção do idoso, na proteção da criança e do adolescente, e assim por consequência. Inclusive, é destinada a atuação das comissões temáticas, o trabalho social, e a população pode e deve procurar na pessoa dos presidentes e também de todas as comissões, conforme as suas demandas. Com certeza, a Ordem dos Advogados do Brasil, na nossa sede aqui da subsessão de Iguatu, está de portas abertas para toda a sociedade. Bom, além do vice-presidente, né, aí o Rangel Ribeiro conversou conosco na sua fala sobre a importância das comissões temáticas, né, dessa doação aí dos advogados, né, doarem seu tempo, seus talentos, seus conhecimentos, em prol de várias áreas, a gente também conversou com o conselheiro da subsessão, o conselheiro estadual, doutor Marco Antônio, ele que está sempre presente, inclusive, nas atividades da subsessão de Iguatu, já esteve também como presidente dessa subsessão, conversou conosco sobre a importância desse momento, desse encontro de presidente de subsessão. Sim, Daniela, eu entendo que as diversas comissões temáticas que acompanham a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, é quem oxigenam, na verdade, as ideias, né, quem trazem os problemas da advocacia, é quem, de fato, trabalha nas subsessões e nos conselhos estaduais. A nossa subsessão, que é presida pelo Danilson, tem a grata satisfação de ter 31, se não me engano, 31 comissões temáticas, diversos temas, né, e aí é um verdadeiro exército de pessoas e advogados, né, de notável conhecimento, trabalhando em prol da democracia, em prol da cidadania. É percebido que, em edições passadas, as comissões temáticas tinham uma presença forte da jovem advocacia, é um momento também para que os jovens que estejam entrando na carreira, na profissão, também percebam a importância do lado social do advogado. Exatamente, além do que você falou, é um momento para que o jovem advogado possa integrar, né, possa fazer uma integração com seus colegas, com o judiciário como um todo, né, possa trocar experiências e se capacitar cada vez mais. Hoje em dia é cada vez mais comum advogados especialistas em determinadas áreas. É também um momento de se reconhecer habilitado para determinadas áreas de atuação. Exatamente. Hoje, para que você faça bem feito aquilo que se propõe, é necessário que você seja especialista, né, tenha um conhecimento, um plus de conhecimento maior do que os demais. Então, é necessário que a gente sempre se especialize numa área e procure trabalhar nela. Já trabalhando nas comissões temáticas, por exemplo, advogado que quer trabalhar na área do trabalho, direito de trabalho e assim se especializa, é interessante que ele participe das comissões de direito de trabalho da UAB para ver as novidades, está sempre se capacitando, né, e trocando as diversas experiências que ele pode adquirir durante o tempo. Bom, essa foi uma, né, das atividades desenvolvidas pela subseção de Iguatu na última semana. Houve também entrega de carteirinhas de novos advogados, além desse evento aí com os presidentes das comissões temáticas. Então, a subseção já começou esse mês aí com muitas atividades em prol da advocacia local. A gente vai trazer mais informações conforme os eventos que estarão acontecendo, inclusive, trazendo sempre eles aqui, sejam das comissões temáticas ou não, na programação da Rádio Mais FM e da TV Mais e, claro, no programa Mais Justiça, toda sexta-feira.